Olá, tudo bem? Você está afim de alguém, mas a pessoa não te suporta? Quer que seu chefe seja um pouco menos estressadinho com você? Ou até mesmo para que algum familiar não seja assim tão chato? Se você está precisando deixar alguém bem docinho, nós do significado dos sonhos e signos preparamos algumas simpatias com o Mel que podem facilitar a convivência no trabalho e até mesmo ajudar na paquera. Venha comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar a fazer 3 magias com o Mel poderosas, fáceis de fazer e com ingredientes que você tem aí na sua casa. Para quem ficar até o final, eu vou explicar uma simpatia bônus com o Mel para adoçar o chefe que só os mais ousados vão conseguir fazer. Antes de tudo, eu gostaria de explicar que para que a magia funcione, o coração tem que estar limpo e de bem com a vida. Segundo o Wiccanismo, a magia feita com a fé pode ter efeito reverso e 3 vezes piores. Então vamos direto ao assunto! Para essa simpatia, você vai precisar de um papel, lápis e muito mel. No papel, você vai desenhar o corpo da pessoa que você deseja que fique doce como mel. Lambuse o papel com mel até que todo o papel fique melado. Depois, jogue o papel em um rio ou no mar. Não se preocupe que o papel se dilui muito rápido na água e não polui o meio ambiente. Pensamento positivo até chegar em sua casa é indispensável para essa magia. Como o próprio nome já diz, para essa simpatia, você vai precisar de mel, uma chupeta e uma vela. Ofereça para os herês de sua preferência antes de dormir. Coloque a vela acesa em um pires. No mesmo pires, coloque a chupeta molhadinha no mel. Antes de dormir, faça uma oração e peça coisas boas para a vida dessa pessoa. Depois que terminar a oração, recite Venham, venham, meus herês. Deixe meu mel adoçar vocês. Repita essa frase três vezes antes de dormir por sete dias. Essa receita é um pouco mais elaborada e você só vai conseguir fazer ela se for ousado. Para ela, você vai precisar de um pote de mel, perfume, qualquer perfume, papel, caneta, água e um frasco de vidro. Corte o papel em várias tiras e escreva uma coisa boa sobre a pessoa em cada tira. Mesmo que você não goste tanto da pessoa, tente procurar o lado bom dela e escrever o que você achou em cada tira. Pegue as tiras com as coisas boas escritas e coloque na panela junto com o mel. Cerca de duas colheres de mel são o suficiente para essa receita. Adicione dois copos de água e o perfume até que fique com cheirinho de perfume, mas não exagere. Mexa até sair o que estava escrito no papel. Coloque o mel da panela em um frasco de vidro que preferir. Quando for encontrar com a pessoa que quer que fique docinha, passe um pouco de mel em seus dedos. E quando ver a pessoa, tente tocá-la com os seus dedos com o mel, sem que ela te perceba. Essa simpatia deve ser feita ao menos em três ocasiões diferentes. Agora, se você ficou até o final, temos uma receita bônus de simpatia que é para você fazer no seu local de trabalho. Para essa simpatia, você vai precisar de mel, papel vermelho, caneta, álcool e uma panela. Escreva no papel o nome do seu chefe. No mesmo papel, tente desenhar o rosto dele com as características que você acha mais marcantes. Pincele o mel no papel, mas dessa vez faça uma cobertura fina com o mel. Depois, coloque o papel com o desenho do seu chefe na panela, um pouquinho de álcool e taque fogo no desenho do seu chefe até que ele vire cinza. Agora, você pode pegar as cinzas do seu chefe e colocar em um vidrinho pequeno. Quando você for para o seu trabalho, você deve colocar as cinzas na cadeira do seu chefe, embaixo do carro, caso ele tenha, e em lugares que ele costuma ir dentro do escritório. Pronto, a magia tá feita com sucesso. Espere passar pelo menos uns três dias antes de pedir qualquer coisa. Depois, é só pedir o que quiser. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!